A pandemia do novo coronavírus não dá descanso aos britânicos. O número de pessoas internadas por covid-19 na Inglaterra superou o pico da primeira onda. Na manhã de segunda-feira, 20.426 pessoas estavam hospitalizadas na Inglaterra, contra 18.974 durante o pior momento da primeira onda em 12 de abril. De acordo com o Serviço Nacional de Saúde, os casos de infecção registraram ainda uma nova marca e em apenas um dia alcançaram 41.385 contágios no Reino Unido. Desde o início da pandemia, mais de 2,3 milhões de pessoas testaram positivo e 71 morreram vítimas da doença no país. O Serviço Nacional de Saúde lembrou que os hospitais estão muito sobrecarregados na maior parte do Reino Unido. O governo britânico aposta nas vacinas para sair da crise. A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde vai anunciar nos próximos dias sua opinião sobre o imunizante desenvolvido pelo Laboratório Britânico AstraZeneca e a Universidade de Oxford. O órgão já autorizou a vacina da Pfizer-BioNTech, que já foi aplicada em mais de 600 mil pessoas desde 8 de dezembro. A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde vai anunciar nos próximos dias.